Ontem mostramos o caso daquela professora, né, que foi agredida brutalmente, covardemente, por um aluno em Idaial, no Vale do Itajaí. Hoje, a gente foi ouvir o relato da professora. No rosto da professora de língua portuguesa, as marcas da agressão. Na mente, a difícil tarefa de esquecer o que aconteceu na segunda-feira de manhã. Eu pedi que ele colocasse o livro, que ele estava sobre as pernas, que ele colocasse sobre a mesa. Aí eu fui até a sala da direção, o acompanhei, né, e estava relatando o que tinha acontecido. Mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Era o primeiro dia de aula no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Idaial, onde Márcia trabalha há quatro anos. O aluno de 15 anos tem problemas familiares. A professora registrou o boletim de ocorrência. Por ser menor de idade, o adolescente responde por ato infracional. Ele deve depor ainda esta semana na Delegacia de Polícia de Idaial. A notícia e a afirmação de um lado da história. O inquérito policial vai apurar os fatos na sua integralidade. O assunto repercutiu nas redes sociais e fora delas. Professores e alunos de escolas da região vestiram preto em sinal de protesto e apoio à professora. Dados do questionário da Prova Brasil apontam que agressões verbais e intimidações de alunos a professores acontecem pelo menos uma vez na semana em todo o país. Quando um jovem de 15 anos, uma criança, agride um professor, eu me pergunto que figura de autoridade representa este professor para ele? É preciso um resgate da valorização da educação, da valorização da cultura, do respeito ao professor, de valores. Olha o resultado que nós estamos aí no ranking da educação no mundo e a questão da indisciplina. Então, isso precisa ser repensado.